Música 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 Quero ver foco desde o começo, galera Vamos começar forte, pessoal Música 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 Vamos lá, vamos lá Bora, gente, não sai de madrugada Vai, vai, vai Toca aqui, Diego Rápido Conseguimos 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 钱 Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.